Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é José Linhares Junho, eu sou jornalista, falo aqui de São Luís do Maranhão e eu sou editor do site Linhares.info. Tenho aqui uma provocação para vocês antes de dar a notícia. Vocês já imaginaram como seria estranho ver um nazista falando a respeito dos benefícios dos direitos humanos? Vocês já perceberam como seria, já imaginaram como seria confuso ver uma escola de ensino fundamental chamando uma dona de cabaré para dar palestra sobre virgindade para as criancinhas? Já imaginaram como seria chocante ver o Satanás usando a Bíblia para falar bem do Evangelho, mesmo ainda senhor do inferno e de todo o pecado? Pois imaginem, graças a Deus, essas três circunstâncias são impossíveis de acontecer na realidade. Mas se você ficou curioso para saber o tipo de sensação que iria ter ao presenciar essas três circunstâncias, eu convido a você a assistir o programa Canal Livre do dia 15 de setembro de 2019, em que foi entrevistado o governador comunista maranhense Flávio Dino. Na ocasião, o governador, entre outras coisas, falou a respeito de reforma tributária, disse que é preciso racionalizar os impostos, que é preciso aliviar a coisa para o contribuinte para que o Brasil encontre o caminho da retomada do crescimento. Normal, né? Sim, seria normal vindo de qualquer um, menos do governador de um dos estados mais pobres de todo o Brasil, que como uma das primeiras medidas que teve lá em 2015 foi aumentar imposto. E ao longo de todo o seu primeiro mandato, o governador Flávio Dino ficou conhecido no estado por aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto. Aqui aumentou tudo. Aumentou conta de luz, aumentou conta de água, aumentou a cesta básica. Tudo graças à política tributária do governador Flávio Dino, que só sabe aumentar imposto para pobre. Por que só para pobre, Linhares? Nós temos outra peculiaridade na política tributária do governador Flávio Dino. Ele concedeu uma diminuição de imposto pornográfica para uma das maiores redes, para uma das maiores não, para a maior rede de supermercados de todo o Maranhão, uma rede chamada Mateus Supermercados. A diminuição do imposto girou em quase 70% de diminuição do imposto para o Mateus. O que aconteceu foi o crescimento, o crescimento das redes do Mateus. Já a concorrência, a cada dia que passa, você tem menos e menos supermercados aqui no Maranhão. Está sendo tudo tomado por um monopólio. Menos emprego, menos renda e o Mateus mandando em tudo graças à política do genial governador Flávio Dino. Infelizmente, para os telespectadores do Canal Livre, a bancada era formada por gente ou canalha, ou por canalhas, ou por gente altamente alienada no que diz respeito ao Maranhão. Porque se tivessem vergonha na cara, ou se tivessem o mínimo de conhecimento do que acontece aqui no Maranhão, teriam perguntado para o governador Flávio Dino por que ele fala com tanta autoridade de reforma tributária, sendo que a única coisa que ele sabe fazer aqui no Estado é aumentar imposto. Mas essa é uma pergunta que eu acredito que o tempo vai cobrar para os jornalistas do Canal Livre. O fato é que o governador Flávio Dino falando de reforma tributária razoável é um ato de cinismo monstruoso. Essa é que é a realidade. Para outros áudios, vídeos e textos que vos falam, você acessa linhares.info. Sejam legais uns com os outros e até depois.